ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Obra de hospital particular desaba e deixa uma criança ferida na zona sul de Manaus. Bandidos assaltam lanchonete, fazem funcionários e clientes reféns na estrada do aeroporto aqui na capital. Cabo da PM sofre atentado na saída do trabalho. SMTU começa a fiscalizar amanhã o serviço de mototáxi. Governo mantém data da entrega da Avenida das Flores, mesmo depois de embargo feito pelo TCE. E ainda crianças aprendem a comer bem desde cedo e a importância da alimentação saudável. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma criança ficou ferida em um desabamento na zona sul da capital. A obra de ampliação de um hospital particular veio abaixo no começo da manhã de hoje. O desabamento foi 15 minutos antes do início do expediente, o que evitou uma tragédia. O anexo do hospital fica ao lado da unidade de pediatria. Partiu do teto e atingiu uma mãe e uma criança que passavam pelo local, eu suponho. Depois disso, as enfermeiras não souberam de fato dizer o que tinha acontecido ainda, por conta do estrondo, também do pânico que causou. O que eu pude perceber, pelo menos de vítima, essas duas pessoas, essa criança, essa mãe, e depois a gente foi liberado, foi relocado para uma outra área. O assessor jurídico do hospital confirmou que uma criança ficou ferida. Tivemos apenas resultado do deslocamento do ar e da projeção de alguns escombros, o atingimento de uma ala pediátrica, em que uma criança foi atingida levemente na cabeça, por conta de um estilhaço, que não teve nenhuma gravidade maior, que foi medicada prontamente, e isso não teve nenhuma repercussão no atendimento da sua saúde especificamente. O corpo de bombeiros trabalhou com a hipótese de pessoas soterradas, por isso utilizou cães farejadores, mas depois de analisar as câmeras de segurança do hospital, constatou que os quatro funcionários que estavam próximos à obra se afastaram antes do desabamento. Nós instalamos aqui, e esse é um outro procedimento de segurança, um gabinete de gestão integrada, junto com o pessoal aqui do hospital e da empresa, buscando, obviamente, a relação das pessoas, os transeúntes, os funcionários das empresas, os funcionários do hospital, no sentido que nós pudéssemos excluir. E fizemos isso em comum acordo com o que estava acontecendo e o que está acontecendo lá, fazendo as buscas. Ao todo, 47 funcionários da construção civil trabalham no local. O presidente do sindicato denunciou irregularidades na obra. A obra não tinha condições. Um prédio, como é que um prédio de três andares, vai ter um centímetro de concreto para segurar uma laje daquele tamanho. Então isso aí é querendo reduzir o material, a empresa não quer gastar muito, e aí é uma coisa grave. Por segurança, os bombeiros permaneceram no local durante todo o dia. O atendimento aos cerca de mil pacientes foi suspenso nesta quarta-feira. O Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia vai ser o responsável por emitir o laudo que vai indicar as causas do desabamento. Em nota, o Conselho Regional de Engenharia do Amazonas, o CREA, informou que a obra foi fiscalizada e que só depois dos laudos técnicos, as medidas necessárias vão ser tomadas. A polícia ainda investiga o assalto a uma lanchonete na estrada do aeroporto. Foi ontem à noite. Os criminosos renderam, os clientes levaram todo o dinheiro. As informações com a repórter Priscila Gama. O assalto foi por volta das oito e meia da noite. Segundo os funcionários, foram cinco homens, sendo que dois estavam armados. Eles renderam um cliente aqui do lado de fora e ao entrarem na lanchonete, eles anunciaram o assalto. Eles levaram cerca de mil reais e vários pertences dos clientes. O caso foi registrado no 19º DIP e encaminhado ao 20º Distrito Integrado de Polícia. As imagens da câmera de segurança vão ser utilizadas para encontrar os suspeitos e investigar o caso. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Uma equipe da Secretaria Nacional de Aviação Civil foi hoje a Barcelos, ao aeroporto lá de Barcelos, que fica no sul do estado do Amazonas. Ao vivo o repórter Danilo Alves tem as informações. Ele está aqui em Manaus. Boa noite, Danilo. Por que Barcelos teve problema por lá? Boa noite, Marcela. Por enquanto, nenhum problema. Os agentes da Secretaria desembarcaram aqui em Manaus, de Barcelos, por volta das cinco e meia da tarde, aqui no aeroporto de Ponta Pelada. Eles visitaram a cidade justamente para avaliar a situação do aeroporto de lá e conversar também com os trabalhadores e também com os moradores, porque eles são os contemplados do programa de aviação regional do governo federal. O objetivo desse programa é basicamente estreitar os laços do estado com o resto do Brasil e também dos municípios do interior. Eles querem que 96% da população brasileira estejam, no máximo, 100 quilômetros distantes de um aeroporto. Quem vai conversar comigo sobre esse projeto e também sobre a visita a Barcelos é o coordenador geral na Secretaria de Aviação Civil, Márcio Maffili. Então, Márcio, converse um pouco comigo como é que aconteceu essa visita e também o que é esse projeto da aviação civil. Está correndo nessa semana em Barcelos uma oficina com a população da cidade, envolvendo a Prefeitura, o Ministério Público Federal, a FUNAI e a Associação de Moradores. O programa de aviação regional prevê um investimento volumoso para o município, cerca de 50 milhões, com construção de novo terminal de passageiros, recuperação da pista, novo par de aeronaves, nova sessão contra incêndio. Só que para viabilizar essas obras serão necessárias algumas desocupações. Então, a Secretaria de Aviação Civil delimitou a área mínima necessária para o aeroporto, de forma que a gente tivesse que desocupar o mínimo possível e causar o menor impacto social. Então, essa oficina está servindo para discutir, apresentar a importância do aeroporto para a população local, para que ele entenda o porquê que ele está tendo que sair daquela região e as alternativas que serão discutidas pelo Estado e município para a relocação dessa população. E houve algum problema em relação a essa desocupação ou em relação ao próprio programa? A gente vem tendo algumas dificuldades no programa. O programa prevê investimento em 270 aeroportos em todo o país. São 25 no estado do Amazonas. Desses 25 anos, os aeroportos estão em fase final de projeto e licenciamento ambiental. Então, a licença ambiental se mostrou um problema em todo o país. A Secretaria teve uma vitória nas últimas semanas junto ao CONAMA. Foi publicada na resolução que uniformiza e simplifica os procedimentos de licenciamento ambiental. Então, dessa forma, a gente pretende ter menos tempo nesses prazos de licença. E outro problema enfrentado foi pela administração dos aeroportos. Os municípios são os atuais administradores, têm poucas condições de assumir, então o Estado teria que participar nessa administração. Ok, então, Marcela, vamos esperar aí sobre esses impasses no Estado. Importante dizer também que o Amazonas é o maior Estado em relação ao território. Então, seria muito importante para essa população poder ser beneficiada por esse programa. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, esse foi o Danilo Alves, ao vivo, lá do aeroporto de Ponta Pelada, só corrigindo aí. Eu falei que Barcelos fica ao sul, na verdade, Barcelos fica na região do Alto Rio Negro, mais ao norte, de onde nós estamos agora aqui na capital. A seguir, a superlotação na delegacia de Lábia. Presos estão há 15 dias sem comida. E ainda a cabo da PM sofre atentado no Parque das Laranjeiras. Até já, já!